Música Olha, nós estamos tendo aqui a alegria de estarmos sendo recebidos aqui na casa da doutora Niede Guidon em São Raimundo Nonati onde ela vai conversar conosco, nós vamos saber um pouco mais da história aliás, história da doutora Niede que já é conhecida mundialmente, referenciada e aplaudida doutora Niede, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa muito obrigado mais recentemente a senhora foi eleita membro da Academia Piauiense de Letras pelo conjunto da obra é mais um reconhecimento pelo trabalho da senhora como é que a senhora se sente? é, eu acho que eu não mereço tanta coisa que eu fiz o que eu fiz foi simplesmente aquilo que eu tinha que fazer por causa da minha profissão eu era uma pesquisadora, trabalhava para institutos de pesquisa então eu tinha que fazer isso e eu fiz e aquilo que a senhora tinha que fazer e que a senhora começou aqui há 50 anos atrás deu qual resultado? bem, eu acho que deu tudo certo, porque as descobertas que fizemos aqui são extremamente importantes para toda a pré-história da América e também porque tudo que foi feito aqui deixou um legado que é então o Parque Nacional, que é considerado inclusive por organismos internacionais que é um dos mais bem estruturados do mundo nós temos aqui o centro de pesquisas, o laboratório de pesquisa com o pessoal trabalhando o tempo todo na pesquisa e temos dois museus, quer dizer, está tudo aqui, ficou tudo aqui e isso ajuda o desenvolvimento da região então, ainda há o que pesquisar aqui, doutor Niede? extremamente cheio de coisas novas porque o parque é muito grande esses homens pré-históricos ficaram aqui muito tempo e deixaram muitas coisas cada vez que eu ia num local diferente do parque descobria sítios novos, coisas novas realmente ainda tem muita coisa para ser feita inclusive área de escavação, é possível se encontrar novas áreas de escavação? sim, o sítio, porque nós escavamos nos sítios com pinturas nos sítios onde havia aldeias, onde eles habitavam e nós temos mais de 945 sítios escavados mesmo, só tem 30 ou 40 por aí ok aquele que chega aqui, visitante, leigo, que não é pesquisador a palavra que ele tem é que maravilha, que lindo a possibilidade de recontarmos a história ou entendermos a história através daquilo que foi pesquisado o que esse visitante leigo pode encontrar além dessa impressão inicial? bem, eu acho que o que acontece é que a impressão inicial é de algo que ele viu mas se ele ficasse mais tempo, fosse ver mais coisas ele ia ficar ainda mais maravilhado porque realmente é uma quantidade imensa de sítios de pinturas aqui não é uma visita superficial para se ver não, tem é uma visita aprofundada é uma visita aprofundada uma visita aprofundada o Museu Natureza ele agrega valor? sim, porque no Museu da Natureza nós conseguimos expor todo o material que foi descoberto nesses 50 anos de pesquisa porque a pesquisa aqui não foi somente na arqueologia nós trabalhamos com botânicos, biólogos, zoológos geólogos, paleontólogos de maneira que nós temos uma quantidade imensa de material da natureza inclusive fósseis fantásticos e por isso que nós então construímos esse museu para poder expor tudo isso que conta a história da região quando era mar porque nós temos inclusive fósseis marinhos depois o movimento tectônico que levantou a serra e depois então a mata atlântica, a floresta amazônica e depois a caatinga tudo isso está contado no Museu da Natureza o Museu da Natureza ele é complementar ao Museu do Homem Americano ou cada um conta a sua história? cada um é diferente, completamente o Museu do Homem conta a história do homem quando ele chegou aqui e até a chegada dos homens brancos e lá então é toda a história da natureza só o que aconteceu como a região se formou e como é que o meio ambiente era e como ele se transformou em caatinga a senhora falou de legado do legado do trabalho de 50 anos da senhora e da equipe de pesquisadores se a senhora voltasse no tempo e recomeçasse tudo o que a senhora deixaria de fazer ou faria diferente? não, eu acho que não faria nada diferente eu acho que fiz aquilo que tinha que ser feito de acordo com as possibilidades do momento quer dizer que foi tudo feito de acordo com aquilo que acontecia o que se descobria a disponibilidade de recursos a senhora fala em disponibilidade de recursos a senhora é reconhecida mundialmente mas quem acompanha também a trajetória da senhora sabe que a senhora teve de sabores nesta trajetória muito especialmente com o poder público o que a senhora acredita que o poder público poderia ter feito para que a representatividade da Serra da Capivara fosse ainda melhor o poder público seria obrigado a manter esses patrimônios da humanidade porque no acordo do governo com a Unesco é o poder público que tem que manter os patrimônios da humanidade mas simplesmente eles não mandam recursos então desde o início que nós tivemos que procurar recursos conseguimos na maior parte das vezes esses foram recursos através da Lei Rouanet firmas como a Petrobras a Vale do Rio Doce e outras de maneira que foi isso que conseguimos para fazer então o parque a senhora acha que a senhora afirma que a escassez de recursos dá limitações ao parque sim que tipo de limitações? não temos um número de funcionários suficiente por exemplo o parque tem 450 km de estradas tem 152 sítios preparados para visitação pública tudo isso tem que ser mantido quando chove por exemplo tem que ter gente lá limpando as estradas para impedir que elas sejam destruídas e atualmente antigamente nós tínhamos 110 funcionários trabalhando no parque hoje são 7 qual foi o melhor momento do parque nacional Serra da Capivara? bem foi tudo muito bem começou por volta de 2014 a ficar com muitos problemas e a partir daí as coisas somente foram piorando isso traz uma tristeza uma frustração para a senhora? é eu acho que realmente foi muito trabalho e sobretudo esse parque eu não entendo como o governo brasileiro não entende o potencial desse parque se eles colocassem voos se eles preparassem hotéis e tudo o que o turista traria para cá ele ia ganhar muito mais do que gasta com o parque mas há algum arrependimento da senhora? não por ter chegado até aqui e de 2004 para cá 2014 2014, perdão para cá começar a ter esses problemas e persistirem até hoje não podia fazer nada para mudar isso é a história do Brasil isso vai assim mas aquilo que eu tinha que ter feito eu fiz a senhora tem uma equipe de colaboradores que acompanharam a senhora e eles acabam acabam sucedendo as suas ações no parque neste projeto digamos assim neste projeto qual a orientação que a senhora passa passou aos seus colaboradores para que eles possam aí prosseguir com essa caminhada? bem simplesmente sempre eles sempre trabalhamos juntos e o que eu disse a eles é a importância de um trabalho bem feito de publicar de mostrar o que é o parque nacional eu acho que isso está sendo feito não é? e agora nós temos aqui a Univace a Universidade Federal do Valente de São Francisco com um curso de arqueologia e um curso de ciência da natureza então os professores os alunos estão sempre fazendo pesquisas no parque eu acho que é algo absolutamente 100% o caminho é a conscientização da sociedade? para para que essa conscientização chegue ao governo por exemplo? não sei se adianta porque infelizmente inclusive eu vi declarações do governo federal agora há pouco tempo dizendo que meio ambiente não tem nenhuma importância falando que os indígenas também não interessam quer dizer então a pré-história não deve estar no interesse do governo federal lamentavelmente a senhora tem uma uma história contada ou a sua história contada através de um documentário de um filme a repercussão é muito positiva muitos daqueles que não tiveram a boa oportunidade de estar com a senhora como estamos aqui nós já reiteramos o agradecimento quem é e não é aquela que a gente vê no filme que começou a escavar ali 50 anos atrás é pois é o tempo passa né mas quem era aquela aquela garota de 30 anos quem era era uma arqueóloga que tinha se formado que gostava de arqueologia e que fazia então o seu trabalho como foi que ela chegou aqui bem eu comecei nos anos 60 eu trabalhava na universidade de São Paulo no museu do Ipiranga e organizei uma exposição sobre pinturas rupestres do Brasil naquela época só se conhecia as de Minas Gerais e um senhor que foi visitar pediu pra falar com o responsável me chamaram e daí ele me disse olha eu sou de Petrolina e lá perto da minha cidade no sul do Piauí também tem esses desenhos e me mostrou umas fotos que eu vi que eram completamente diferentes essas meninas isso foi em abril de 63 daí eu pedi pra ele como é que eu faço pra chegar de lá ele me explicou em dezembro eu peguei meu carro e vim só que tinha chovido muito uma ponte do São Francisco tinha rodado e eu não pude passar voltei pra São Paulo aí chegou o golpe militar e os militares achavam que todos os professores da USP da Universidade de São Paulo eram todos comunistas então foi o tempo que Fernando Henrique a Ruth Cardoso todos eles tiveram que ir embora do Brasil e uma tia minha tinha um amigo dela que era general que avisou que eu ia ser presa que eu tinha que ir embora naquele dia então a minha tia foi no meu apartamento e disse você vai embora então meu avião foi embora pra França e lá como eu sou filha de francês então eu pude fazer um concurso que trabalhava em Paris bem daí em Paris eu era professora na escola de altos estudos em ciências sociais e eu dava um curso de pré-história das Américas mas aquelas aquelas fotos que eu tinha visto tinham ficado na minha cabeça e em 1970 eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás e quando eu terminei o trabalho lá em Goiás eu disse eu vou até o Piauí daí consegui vir até aqui e fiz uma fotografia falei com o pessoal que me mostraram os abrigos com os desenhos e tudo e daí então eu com essas fotografias na França eu consegui que o governo francês aprovasse uma missão de pesquisa arqueológica aqui no Piauí as fotografias já são aquelas no hoje Boqueirão exatamente aquelas não só no Boqueirão de outros lugares também de outros lugares então quando a senhora veio foi no Boqueirão e em tantos outros lugares as figuras rupestres e daí então a França aprovou e a França mantém missões permanentes em todos os locais do mundo importantes para arqueologia como o México o Egito o Peru e tem então a missão permanente do Piauí e aí todos os anos então eu tinha recursos para vir com os meus alunos e passávamos as férias de verão da França julho e agosto escavando aqui ok hoje a senhora não está mais à frente da gestão há outras pessoas mas todos têm a mais respeitosa referência a senhora qual é a melhor saudade que a Nia Guidom tem da rotina que ela tinha na gestão do parque não sei escolher de tudo não quer dizer é realmente um prazer muito grande ir ao parque todo dia porque o parque é maravilhoso ver tudo que tinha lá e agora infelizmente eu não estou mais podendo ir a chikungunya acabou comigo então saudade só boas saudades boas lembranças doutor Nied muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa muita saúde recupere-se e já já a senhora vai poder dar um pulinho no parque seguramente muito obrigado a senhora obrigado a você